E aí galera, bem-vindo para mais um vídeo, quem fala é o David e hoje aqui eu estou, o que eu esqueci, o nome é Tank Ready Eu tenho uma jogadinha nesse jogo e o jogo é bem legal, eu gostei do jogo Vou dar uma zupadinha nos meus negocinhos aqui, nos meus tanques Tem algum... Oxi, tá ficando doido rapaz? Ah, velho que é gajo Nem quero mais, eu vou aqui, melhoro, uau, melhorei Hum, não vi essas bandas aqui, né, não achei um bom E os carreiros, tô com esse troféu, nem sei com esse troféu eu tenho Isso aqui tem bastante troféu, tem bastante troféu Eu tenho 125 ainda Eu vou ver aqui os tanques que eu vou pegar aqui, eu vou ganhar só mais uma batalha para ganhar esse tanque Então é que esse jogo é legal, pessoal, eu coloquei assim para baixar o aparelho, o jogo deve ser chatinho, né Mas eu vou ver, esse jogo é bem legal Se vocês deixam opções aí embaixo para me jogar Se vocês quiserem Eu jogo qualquer jogo aí, deixa embaixo na descrição o link Deixa embaixo os comentários aí E já começa com morrendo, já comecei morrendo, hein Já começa assim, rapaz, parece que eu tô muito noob ainda, eu tô muito noob, né Começando, comecei faz três anos Mentira, faz pouco tempo que eu comecei Então eu tô muito noob, rapaz, tô muito noob, muito Ainda tô com um tanque muito lixo Mas meu tempo tá forte, rapaz, meu tempo tá forte Pelo menos eu matei um, hein Já matei meu, já matei o meu outro Já tenho a minha aqui Eu vou aqui Estão empatadas, estão empatadas Eu queria saber, mano, qual é esse tanque que tem essas Mano, eu quero trocar meu nome, mano Eu não sei como trocar meu nome Não apareceu a opção no começo do jogo Eu vi até estranhei no começo do jogo que não apareceu a opção pra mim Eu vou ver se tem como comprar Tem que colocar a nossa marca, né De voz É, eu joguei fora isso mesmo, ô Delícia Rapaz, aqui o choco tá bem Tá bem, tá bem, tá bem Cheguei aqui, hein, cheguei Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui e tô comendo, hein Jesus Tô jogando muito mal, hein Eu era, eu te era Mano, eu tenho que parar de jogar Tô jogando muito mal, mano Meu Jesus Meu Jesus O que foi isso? Vai, vai Vai cagar Vai perder essa merda, mano Que raiva, não Vai cagar Voltei, pessoal Me deu uma mexida aqui nas configurações do jogo Caceta Eu já deixo essa merda pra lá, vem Mas vou vencer, é que eu venço Aqui é pro Eu já deixei, eu deixei, eu deixei Cuidado, foi Hoje eu tô Eu acho que tinha que��akutou Come on Vamos lá. Vamos lá. E essas aqui a gente ganha, hein? Essas aqui a gente ganha. Essas aqui eu tô inspirado, hein? Eu tô inspirado. Rapaz, é que tá muito... Estou muito ousado, hein? Sou ousado. Vou dar uma recuperada aqui na minha vida. Pronto. Bora, bora pra treta. Morri! Ae, moleque. Primeira vez nessa partida, hein? Uma vez, né? Pelo menos. Porque se eu não morresse, eu ia falar que seria macumba. Macumba. É, macumba. Macumba? É, mas pode ser macumba, né? Morri, mas salveu... 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 Rapaz, os caras tão desviando as minhas baixas. Venci. Venci. Nossa. Fiz doze kills, hein? Doze. Doze. Ganhei vinte e sete. Rapaz. A partir daí, foi a... Foi as flores. Cadê meu... Uhum. É esse mesmo que eu queria. Cadê meu carito? Carito, carito. Ué, meu carro não tá aqui? Não era esse aqui, não? Cadê? Esse, cadê? O que é isso? Ah, vem cá, vem cá. Caralho, caralho, caralho. Eu não acredito nisso, não, rapaz. Eu não acredito mesmo, não. Eu acredito que ia acontecer uma coisa dessa. Hoje eu estou no quatro. Eu estou no quatro? Não. Um, dois, três, quatro. Quest. Nove, dois, cinco, nove. Ah, sou eu mesmo. Mas eu vou mandar meu nome. D... 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 Aê, carregou. Carregou. Aê, não carregou aqui, não. Eu sou o VIP. Conectado, não conectado. Já tinha alguma coisa. Está ali. Pescoço. Bora. Porte. E hoje que, pessoal... Mas, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Falou. Tchau. E fui. Fui.